Oi pessoal, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a saga do cemitério dos livros esquecidos. É do Carlos Ruiz Afon e assim, eu li os três primeiros livros há três anos atrás, dois anos atrás, e assim eu li um depois do outro porque eu não conseguia largar. O que acontece, para quem gosta, para quem ama literatura, como a maioria aqui que me acompanha, eu tenho certeza, você quer saber o que vai acontecer. Imagine-se numa situação, a saga começa com a sombra do vento, tá? Imagine-se numa situação de que você tem um livro que está sendo meio que banido de todos os locais, não existe mais exemplar nenhum e você precisa, você quer guardá-lo, você quer resguardá-lo de que ele desapareça, de que ele não exista mais. Existe um lugar, segundo aqui o autor e no livro, em Barcelona, chamado o cemitério dos livros esquecidos. E o menino, protagonista da história, é levado pelo pai até esse cemitério e ele fica impressionado porque é um local escondido, uma espécie, um beco, tem um guardião que fica lá tomando conta, é tudo muito misterioso, sabe, gente? E aí o menino entra com o pai, assim, é livro de cima a baixo, várias prateleiras, um verdadeiro labirinto que quem olha de fora não imagina o tamanho que é. E o pai fala para ele, você passeie pelas prateleiras, pelos corredores e escolha um livro para você. Cada pessoa que entra aqui pela primeira vez tem direito a levar um livro. E assim ele faz. E o livro que o encanta é justamente aquele chamado A Sombra do Vento, que na história, no livro, é escrita por Julian Carax, um escritor desconhecido para ele. Bom, o resultado, esse menino leva o livro e o lê, devora o livro, apaixona-se por ele e quer saber o que aconteceu com o escritor. Eu não vou contar a história aqui para vocês porque eu quero que vocês leiam. E começa a intensa busca para saber o que aconteceu, por que fizeram isso com ele, por que o livro dele está sendo banido, foi banido, enfim, e essa história, o primeiro livro se passa a partir de 1945, tá? Desculpa, gente, que eu estou um pouco resfriada, por isso que a minha voz está estranha e eu estou fungando um pouquinho, tá? Em seguida, você tem a continuação que chama-se O Prisioneiro do Céu, onde a saga vai continuar com o Daniel, que é o menino protagonista já adulto e as voltas ainda com uma... Porque o pai dele, esqueci de contar, o pai dele é dono de uma livraria também na cidade. E nessa livraria, muita gente vai, muita gente pesquisa, enfim. E ele viveu no mundo e vive no mundo dos livros a vida inteira. Então, assim, para a gente que ama, as citações de livros, gente, é um espetáculo, tá? Eu amei, eu amei. O segundo livro se passa por volta de 1957. Depois, nós ainda temos um terceiro livro, chamado O Jogo do Anjo, que, na verdade, ele é assim, ele se passa na Barcelona dos anos 20. É como se fosse um retrocesso na história. E aí, neste livro, você vai entender muita coisa do que aconteceu nos outros dois, antes. Como foi criado o cemitério dos livros esquecidos, você vai finalmente descobrir a identidade e a história verdadeira do Julian Karkes, que seria o escritor de A Sombra do Vento. Então, assim, você quer ficar sabendo. Para quem gosta de mistério, de segredo e de coisas ligadas a livros, é maravilhoso. Mas no final, fica sempre algo, né? Como eu fiz um outro vídeo aqui, depois eu vou pôr nos cards, final enigmático. E o que aconteceu? Este ano, né, eu me deparei com o quarto livro que acabou de sair aqui no Brasil, né? O Labirinto dos Espíritos. Eu ainda não li, eu estou louca para ler, porque eu quero ver o que ele vai... Olha, ele se passa em Madrid nos anos 50. O que vai... o Daniel vai estar na trama, é claro. O que a gente vai descobrir neste livro? Suspense, né? Hum, mistério! Então, era isso, gente. Eu queria incentivar vocês a ler esta saga maravilhosa da editora Suma de Letras. Tá? Eu comprei os três primeiros, ó, os três primeiros, num box, já tem algum tempo. Talvez hoje tenha até uns boxes melhores. É um box de papel, assim, mais fininho, tá? Ele não é muito bom. Mas, é... valeu muito a pena. Eu amei essa saga. E espero amar também o número quatro. Em breve, virei fazer uma resenha aqui pra vocês. Tá bom? Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e dê o like aqui. Tá bom? Beijo! Tchau! 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 Abertura